E hoje à tarde, esses dois suspeitos se entregaram à Polícia Civil. O assalto aconteceu no dia 26 de dezembro e foi registrado por câmeras de monitoramento. Três homens chegam e um deles dispara contra a vítima, que reage. É um policial penal de 36 anos que trabalhava como vigia, mas ele acaba atingido e está internado em estado grave no Hospital das Clínicas Unidade de Emergência. A investigação foi a fundo, foi a campo. Nós obtivemos várias imagens antes, durante e depois do fato. Ontem nós conseguimos prender o Nicolas. Ele confessou o seu envolvimento no crime e disse que foi o Matheus que atirou e que o Igor também estava envolvido. O fato repercutiu na mídia, foto deles e hoje eles resolveram se entregarem. Na noite de segunda-feira, o primeiro suspeito de 18 anos foi preso na Avenida Portugal. Hoje, outros dois, inclusive o que atirou na vítima, também foram trazidos para a delegacia após se entregarem acompanhados de seus advogados. O trio, que responderá por latrocínio, já tem passagens por roubo e tráfico ainda quando eram menores. Segundo o delegado, eles tiveram a prisão temporária de 30 dias decretada e foram levados para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo. A primeira natureza do BO foi o homicídio. Nós olhando as câmeras, situação da vítima, ela não era daqui, era de fora, veio morar recentemente aqui em Ribeirão Preto. O horário do fato, fechamento do caixa, então ficou claro para a investigação que se tratava de um crime contra o patrimônio. E essa afirmação foi confirmada pelo Nicolas, que disse que realmente o objetivo do trio era ir lá e roubar os caixas do submercado, mas com a reação da vítima, que era vigia, e o seu ferimento, eles desistiram da ação e foram embora. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube.